Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês no curso de Arte à Distância. O meu nome é Irene, este é o meu sinal. Eu sou surda, profunda, mas vocês não se preocupem, nós vamos conseguir ter uma interação durante o nosso curso. Quero explicar para vocês como que vai ser as atividades, os trabalhos, as leituras, os vídeos, todo o material que nós vamos utilizar. Então, a primeira unidade, o nosso foco é a história da educação de surdos. Então, para falar um pouquinho dessa história, aqui no Brasil nós temos uma marca de muito sofrimento, de muito preconceito, de não acreditar na potencialidade dos surdos. Então, Eduard Rutt, ele veio da França, aqui para o Brasil, e ele fundou uma escola e convidou Dom Pedro para fundar uma escola de surdos aqui no Brasil. O sinal da escola é este, o nome é INES, no Rio de Janeiro. É a referência da educação de surdos aqui no Brasil. Durante muito tempo foi comunicação total, oralismo, uma mistura de gestos e sinais, né? Sempre escolhido por, feito escolhas por ouvintes, né? E hoje, através de muita luta, a gente conseguiu a escola bilingue, né? Nós temos a escola bilingue. Nós temos muitos materiais, né? Alguns vídeos que nós vamos estar colocando para vocês, com a história da educação de surdos. Nós temos vídeos sobre a história da Libras, a história do INES, alguns materiais, alguns slides também, que vocês vão poder acompanhar, né? Alguns resumos, para que vocês façam a leitura. Nós temos também a questão do Congresso de Milão, né? No Congresso de Milão, retornou a oralidade em 1880. Os surdos sofreram muito, né? Por conta dessa oralidade. Então, a atividade que vocês vão fazer sobre o Congresso de Milão, de 1880, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, né? Fazer um trabalho escrito sobre o que aconteceu no Congresso de Milão. Essa marca de sofrimento da comunidade surda. O segundo, na segunda unidade, é língua de sinais, né? Libras. O que é Libras? É língua de sinais, né? Então, esse é o sinal de Libras, tá? Pode ser utilizado esse ou esse. Nós sabemos que essa falta de comunicação com surdos, né? Foi muito sofrimento. Então, nós temos Libras como comunicação, como L1, né? A língua natural do surdo. Mas, para o surdo, essa dificuldade, por quê? Porque tem poucas pessoas que sabem Libras. Então, essa comunicação se torna um pouquinho complicada. Então, por isso, toda essa luta, aí nós conseguimos a lei 10.436, né? E nós temos o decreto também, e 5.626 de 2005, que ela veio complementar esta lei, dar força a essa lei de reconhecimento da língua de sinais aqui no Brasil, né? Mostrando que é uma língua e não é uma linguagem, né? É a língua própria da comunicação do surdo, que tem fonologia, que tem sintaxe, que tem semântica, né? Que tem toda essa questão gramatical. E Libras... Nós, surdos, utilizamos sinais para tudo, né? Nós temos o sinal e os ouvintes usam a palavra, né? A palavra, para nós, a segunda língua, a L2, é o português na modalidade escrita, né? Então, nós temos, assim, uma variação da língua de sinais, porque ela veio da França, né? Então, nós temos uma variação, uma variação linguística, né? Da questão dos sinais. Então, Libras, ela é universal? Não é. Então, como nós falamos agora, ela tem essa variação e cada país tem a sua própria língua. Nós temos também os parâmetros que vocês vão estudar. É importante, nesse momento, vocês estarem focando nos parâmetros para entender como é essa língua. Nós temos, então, a lei, os vídeos, vocês vão ver alguns blogs, né? Que eu vou estar colocando sobre a cultura surda. Vocês precisam treinar o alfabeto datilológico, os sinais, né? Então, nós temos que treinar bastante, né? Vendo os vídeos para que vocês possam acompanhar. A atividade dois, o que que é? O foco é na expressão, né? Então, vocês vão falar sobre a expressão facial na língua de sinais. Se não tem a expressão, a comunicação fica truncada, né? Então, por isso, a importância da expressão. A importância da expressão. Na unidade três, o foco é literatura surda e artes visuais. Vocês vão gostar, vocês vão gostar porque combina com a disciplina de vocês, né? De artes. Então, o que significa essa literatura surda? É o mundo visual, o mundo visual para o surdo. Nós temos a lei 10.436 de 2002, né? Nós temos também o decreto 5626 de 2005, que fortalece o reconhecimento dessa língua de sinais, os profissionais da educação de surdos, os alunos que podem ter a metodologia na língua de sinais, né? Podem aprender a ler, a escrever, a criar poesias, histórias, né? Tudo isso é muito bom para a nossa comunidade. E a primeira surda, Laura Reden, ela criou todo um material visual, né? Como essa literatura surda? Com contos, fábulas, imagens, desenhos, poesias, histórias infantis, teatro, cinema, piada, dança, música. Então, toda essa variedade artística, né? Que faz parte da arte, acabou ampliando esse mundo visual. Também, nós temos a Laudanir, né? Ela escreveu também um artigo, essa autora, ela escreveu uma história de sofrimento, de luta dos surdos, de falta de comunicação, né? E ela mostra, por exemplo, uma piada. Ela sempre fala coisas de sofrimento dos surdos, né? Nas piadas utilizadas pelos surdos contra os ouvintes, contra a questão de preconceito, né? Nós temos a questão de poesias também, né? Para mostrar todo esse sofrimento do surdo lá atrás, né? Que aconteceu. E, sendo assim, é uma oportunidade de vocês terem mais conhecimento, contato com surdos. Também nós temos festivais da cultura surda, né? Nós temos vários festivais mundiais da cultura surda. Muitas coisas surgindo ainda com relação à cultura surda, de arte, teatro, desenho, né? É uma identidade cultural, né? Nós temos materiais também, histórias em vídeo mesmo, que vocês vão poder acompanhar com poesias, né? Nós temos legenda junto para que vocês possam ter o entendimento dessa poesia. Mas é importante vocês estarem prestando atenção nos sinais, né? E vou colocar também alguns materiais com slides, algumas adaptações, algumas traduções da literatura para vocês também. Aí, agora, na quarta unidade, né? Vai ser uma aprendizagem colaborativa, né? Sobre a cultura surda. Nesta unidade, o que nós vamos ter? O que é esta cultura surda? O que teve de evolução dentro da cultura? O que é o surdo se... Essa subjetividade surda é se perceber enquanto surdo, é encontrar outras pessoas surdas, é aceitação enquanto sujeito surdo, eu tenho capacidade, eu posso fazer, né? Eu tenho possibilidades de estar igual aos outros. Então, essa questão de preconceito, né? Tudo o que aconteceu, a questão de oralidade também, né? Gladys também é outra autora que ela escreve também sobre essas proibições da língua de sinais, sobre a inclusão, sobre os ouvintes, sobre essas questões mais pejorativas, as pessoas deixando, né? Tendo muito preconceito com relação ao surdo. Então, existe essa questão cultural também, né? Nós temos outra autora, a Karen Stoke, né? Então, como que ela vê a questão... A sociedade não vê o surdo enquanto doente, né? Ah, ele não tem uma evolução, não tem um aprendizado. Então, essa autora também fala das possibilidades, capacidades do surdo. Então, nós temos vários materiais em PDF, em slides, em vídeo, né? No YouTube, vocês podem também estar procurando alguns materiais sobre a cultura surda, né? Nós vamos poder estar interagindo também. Agora, nós vamos ver sobre o fórum, né? Como que vai ser o fórum? Vocês vão fazer uma atividade, né? Vocês vão estar pesquisando sobre o profissional no ensino regular, né? Ele tem conhecimento da cultura surda, da literatura surda. Vocês vão estar pesquisando sobre isso, sobre a cultura surda e literatura surda. Porque, na verdade, o surdo, assim, não tem acessibilidade, tem muita questão de falta de comunicação, estar junto com o ouvinte na inclusão, não tem contato com a comunidade surda, precisamos estar interagindo com a comunidade surda também, né? Etapa dois, nós vamos ter a avaliação. Como vai ser esta avaliação, né? Vai ser pela internet, 40 perguntas. Eu escolhi algumas perguntas. Eu sei que é difícil, né? Para vocês, mas eu espero que vocês consigam. Também nós temos a atividade complementar para quem tiver alguma falta, para quem não puder estar na avaliação, né? Eu espero que vocês consigam interagir bem. Qualquer coisa, eu estou à disposição, vocês podem me perguntar, tá? Estou à disposição de vocês, para qualquer dúvida. Nós vamos ter o chat também, né? É um pouquinho difícil para mim, a questão do chat, de participar do chat. Eu preciso sempre de uma intérprete junto, né? Mas nós vamos estar participando do chat com vocês. Então, a gente vai estar organizando e eu, vamos marcar o dia, eu aviso vocês, ok? Uma boa sorte, um bom estudo para vocês. E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho